Música E puxa o chão. Puxa o chão. Pensa fazer força nessa direção. Opa! Sete. Seis. Vem que você estender o chão. Oito. Mota pra mim. Três. Mota pra mim. Aí. Lado direito. Vai lá. O que eu tenho que fazer? É empurrar o chão. Não é isso, ó. Flexão de escoelho e cubinho. Vamos lá. Vai embaixo. Dois. Sete. Seis. Tá tudo bem aí, amigo? Pra ser espaço, joelho. Três. Dois. Transfere. Outro lado. Ó. E sete. Chapado do chão. Espalha esse dedo e empurra até o seu. Um de segundinho. Um de segundinho. Ó. Comigo. Ó. Ritinho. Oito. Sete. Seis. Cinco. Já cresceu? Já cresceu? Três. Dois. Ó. Transfere. Devagar. Um. Dois. Seis. Quatro. Um. Dois. Desc Shift. Novo. Descantado. Um. Dois. Descantado. E rodada. Celo. Feliz. Descantado. 4, 4, 4, 4, 3, 2, volta no primeiro, a última, ao derrubo, mais melhor, empurra o chão, empurra a mão à direita, empurra a mão à esquerda, empurra a mão à direita.